Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que deitar, eu falei, peguei, mano. O negócio de deitar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Ó Deus graça. Opa! Nois. Sai daqui, velho, pô, velho. Que maneiro, sai daqui, descraque. Tá fodido, filho da puta, quando ele pegar, você tá fodido, eu vou lhe pegar a frente de rapariga. Que é isso, meu filho, calma. Rapaz. Que é isso, meu filho, calma. Que é isso, meu filho, calma. Não quero, não quero, não quero, não. Faz aquele... Eu não quero. Não quero nós viver com nós lá. Não, não quero, não. Que é isso, meu filho? Vem me ajudar, Flávio, que eu tô morrendo. O caçaco tá me matando, Flávio. Eu tô pelado aqui. Vem, rapaz, o caçaco mata o bicho. Filha da puta, inútil, inútil, saco de cimento do caralho. Ajuda aí, o caçaco tá me matando, seu merda. Eita. Filha da puta, ficou olhando em vez de me ajudar, esse cono. Veja bem. Tira um peito e mandar matar uma desgraça dessa. É mentira. Ah, agora... O miserável é um burro. Não seja puta. Hehehe, boy. Tira um peito e mandar matar uma desgraça dessa. Ah, o velho joguinho. Pois eu sou perito nisso. Que diabo é isso? Por que não é de lá, babadê? Faça os talcão, diabo. Você parece burro. Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Não tem graça, cara. Não tem graça. Ah, cala essa boca. Seu safado! Igualzinho, velho! Não tem graça. Falou. Seu safado. Seu safado. Fala, não me diga Ah, vá merda, puta que eu pariu Vá merda Mano, você tem demência? Vai se fuder, mano Tomar no cu Tá ficando maluco? Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta Calma, irmão, não é assim de fato Ô, dá o meu caralho Vai tomar no cu, porra Tchau 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 Você é o bicho ao mesmo, hein, doido Tchau 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 Isso daqui, dá uma cadeia Não me diga Você, você é o Pelé? Não, eu sou o Douglas, você não é o Douglas Oh cara burro TROLEI Fui tapeado Receba caralho, receba, que o cara é dado voo de empreiteiro, o melhor do mundo Desculpe Parece a dona Caralho, o maluco é brabo, porra Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui, eu boto do meu lado, sentado aqui todo o programa pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara, tu é um mito É um mito Eu me sinto foda 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 Eu me sinto foda